Touro, 19 de outubro, meu tarô quer falar contigo, meu amor? Touro, olha só, coração machucado, magoado, alguém te magoou, ou você se magoou, ou você criou expectativas onde não deveria ter criado, né? São várias questões, pra cada um vai ser uma questão. Coração machucado por alguma coisa do passado é no presente, tá? Tenha paciência, a situação, se você alimentar essa dor aqui, vai causar o que em você? Ansiedade. Pra essa dor aqui, paciência e temperança e medida, qualquer coisa que haja, que tenha acontecido ou que venha a acontecer, precisa de medida, precisa de balança, precisa de temperança, nem tanto, nem tão pouco. Será que você não está superdimensionando alguma situação? Nada na vida da gente acontece por acaso. Isso aconteceu, tem uma causa de ser. A melhor saída para isso, para essa dor emocional, seja qual for, uns em grande escala, outros menor, graças a Deus. A decisão a ser tomada, gente, ou a forma de olhar pra isso é com a balança, a medida, a temperança. Tchau. 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 E aí Tchau. Obrigado.